Que respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os eternas cava, saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo cafona E o beat do Andrade, meu deus! E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie RAPE! RAPE! Se eu amo essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie RAPE! RAPE! Yop! Naquele jeito Yeah! Yop! 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 E aí, Refel, você tá ligado, meu mano? Que aqui você só fica de impasse Escolha o rima comigo Melhor assim que você fica de canto que o Cante que cantasse Pô Que nesse jeito tá ligado, teu primeiro round Mas não importa quem enquadra a verso Em cada rima, mano, eu sou underground Olha só que agora é bacana, nesse instante citando um Cante Então desencante não ganha batalha Porque tu encanto, só é só deixar falha Parça, muito encanto no meio do verso Só que agora acabou seu universo Mundo é redondo, te falo, te estrando Porque não tem quina pra cagar no verso Que é que você não me entenda Eu não faço rap pra aumentar minha renda Eu faço rima boa pra que na mente renda Não consegue entender Cê disse que é o desencanto da vitória Porque eu tô no caminho pra trilhar Até no aprendizado na derrota No aprendizado na derrota Por isso que rima que não é seu trabalho Isso complica, tem duas opções E o trouxa consegue se perder no atalho Mano, independente que assim Olha o que eu falo, já te falta um cálcio Não é questão de cê ter uma postura Que sua caminhada não fica mais fácil Cê tá ligado que nesse bagulho Eu vim lá da Bahia e te mato sozinho Foda-se, mano, eu não pego o atalho Porque rap é um só caminho Porra, tá pegando o seu moleque Mano, que aqui cê tá fudido Não importa o que cê tá atrás de atalho Mas no fim só fica perdido É, no fim só fica perdido Um só caminho aqui na moral Porra, ainda bem que aqui Todo mundo conhece o som do Marechal Oh, eu vim da Bahia E o meu nome aqui é ninguém Cê toma um couro Apanha, não aguenta Fala pra nós, cê perdeu pra quem? Perde pra quem? Mas só que você também é ruim Acho que cê tá esquecido da última vez Você perdeu pra mim Porra, mano Que eu não me desespero Nesse bagulho aqui vai ter terceiro Mas só que cê se pode ir de dois a zero Olha que agora já ficou legal Não desespero e aqui não dou falha Começa seu erro de culpa e com medo Eu fui dando a cita da última batalha Oh, irmão da Suave Aqui é notório Eu te ganho no dia de hoje Não uso desculpa como acessório Vamos lá, cachorra Barulho para as rimas do track Refael Vamos juntos Refael em Cunt Cunt das moita Cunt começa Cê tá ligado, manuco? Isso ideia é a fute Lógico que na batalha rimas eu já planto pra matar o moita Rimas eu planto, cê sabe bem que eu encanto Rimas eu rego É por isso que um pau no cu comum Você aqui eu nunca arrego Vai tomar no seu rabo Olha como é que eu chego agora Eu mato o filho do diabo Vai tomar no seu cu Irmão, você tá errado O cantinação, o dia que não é o seu pecado É isso mesmo Você tá ligado, eu sou competente Sou filho do diabo Hoje seu crânio parar no tridente Presta atenção que eu já sou capaz Eu sou filho do diabo Por isso ganho batalha em todas as capitais Vai tomar no seu cu Hoje a sua feta é cacai Eu sou filho do diabo Se garantindo com o tridente do pai Que eu tô no jogo Manda não dá pra brincadeira aí hoje Eu acabo com o seu fogo Não é tridente do pai Agora é espada Cê tá ligado, meu mano? Não vou me esquecer A espada é de Excalibur Se Caliburro que eu calo você Ah, na derrota eu te taco Esquece o tridente Cê precisa de tridente Pois você tem muito bapho Vai se lascar, tô no jogo Boita vida dragão Rú, cuspe fogo Vai tomar no cu Isso só rebobina Eu acabo com seus versos E acaba a muralha da China Eu concordo com você Presta atenção que eu amamento o clima Você cuspe fogo é fácil E agora quero vencer cuspir rima E aí Então repara Não cuspe rima não Não cuspe verdade aqui na sua cara Você é um maldito Mano Vai tomar no cu Sua rima foi boa, por isso Parabéns tronco Vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas do Kante! Muita! Kante, recabra a sua base!